Dois meses se passaram depois do incêndio e nenhuma melhoria foi realizada no espaço. Do galpão que antes existia, só restaram as paredes levantadas. O amontoado de material reciclável agora fica desprotegido, sofrendo a ação do sol e principalmente das chuvas. Nenhuma melhoria não, como você está olhando aqui. Estamos trabalhando nesse estado precário aí, lama totalmente, não tem local para cobrir material, muito material está se estragando, você vê tantos caminhões que saíram agora com material de papel branco, papelão, de balde, bacia, pet. Saiu todo dia, quase todo dia, esse tanto de caminhão que sai daqui com material reciclável. A cooperativa de reciclagem de São Luís existe desde 2003 e funciona nas dependências da Universidade Federal do Maranhão desde 2007. O local foi atingido por um incêndio de grandes proporções no dia 2 de novembro do ano passado. Na época, segundo informações de testemunhas, uma pessoa ateou fogo na vegetação. Rapidamente as chamas se propagaram e como havia muito material inflamável, como papel, plástico, papelão e madeira, inevitavelmente tudo foi destruído. A UFMA já sinalizou não ter mais interesse de manter a cooperativa nas dependências da Universidade. A Prefeitura de São Luís é quem deverá em breve providenciar um novo galpão, com muito mais espaço para os cooperativados, que atendem diversas empresas e indústrias espalhadas pelo Estado. No fim de outubro ele assinou o declaro para fazer a construção do galpão. Ele assinou, melhor dizendo, desculpa, a ordem de construção do galpão. E isso deve acontecer o mais rápido que seja? Sim, eu acho que até fim de fevereiro, até começo de março, esse galpão já estará pronto. E isso, de certa forma, vai trazer muitas melhorias para vocês? Há muita, muita melhoria. Nós tínhamos 25 famílias trabalhando aqui. Agora, como você vê, nas condições, nós só temos 15 famílias trabalhando. Foram 10 famílias que eu tive que tirar porque não teve condição de ficar aqui. Mas quando chega lá, com certeza, a gente vai abrir para muito mais pessoas, que vai ter muito trabalho. Você vê, nesse pequeno espaço que estamos aqui, com a situação precária, você vê o seu rol de caminhão saindo aqui agora à tarde. E quase todo dia esse caminhão chega e sai com material reciclado.